Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar novamente reunido com vossas excelências, com os nossos queridos funcionários, colegas. Pois bem, hoje nós temos uma pauta bem objetiva, né? Pauta da 11ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, BN 2023-2025. Ordem do dia. Alguém quer falar alguma coisa antes da ordem do dia? Só peço que seja breve, porque o nosso tempo hoje está limitado. Acho que é bom anunciar que o nosso virtual vai funcionar. Ah, sim! Quero dar uma ótima notícia. Finalmente ficou pronto o nosso plenário virtual. Antes de dar início ao trabalho virtual, nós vamos proporcionar a vossas excelências e aos seus assessores um treinamento, que é para a gente ficar tranquilo, fazer as coisas. e eu acredito que mais tarde na outra semana a gente vai fazer isso, vamos programar. Aí eu vou falar com vocês para a gente programar a sequência de treinamento, tá bom? Mas é uma ótima notícia, né? Porque a gente vai ter o nosso trabalho... Desafogar muito o tempo aqui. Aí, excelência, a gente vai ficar só para promoção, emoção... É, e outros assuntos bem... Outros assuntos mais importantes. É, então, aqueles que algum... Só para me entender. Ou seja, olha, eu quero... Tá bom, muito obrigado. Eu quero também deixar aqui, que eu estou bastante animada já que nós vamos hoje estar aqui tratando da autorização do concurso, né? Da aprovação. Então, isso é muito bom, porque a corrigidoria tem tido muito trabalho para fazer indicações de membros, né? Nas comarcas vagas. Então, estou muito feliz também por este dia, que a gente está aqui hoje com essa finalidade. Quantas vagas serão? Nós temos os substitutos, né? É. E a medida, acho que uns 30 de imediato, né? É. Que ele pretende. E aí, a tendência é ter que nomear tudo, né? Exato. O que precisa, né? Então, vamos para a ordem do dia. Processo número... A secretaria tem alguma coisa para dizer? Bom dia, senhor presidente, colegas e conselheiros. A secretaria informa, na forma regimental do artigo 20, para o único do regimento interno do Conselho Superior Ministério do Grupo, faça o anúncio da ordem de votação para esta sessão. Primeiro, doutor Joaquim Henrique Carvalho Obar, doutora Mariléa Campos de Santos Costa, doutora Regina Maria da Costa Leite, doutor Francisco da Chagas Barro de Sousa, doutora Maria de Fátima Rodrigues Travácio Cordeiro, nossa congelora, doutor Danilo José de Cárcio Ferreira, nosso procurador-geral de justiça. Comunico ainda que os colegas, doutora Rita de Cárcia, doutora Domingues, doutor Marco Antônio, doutora Lise, doutora Celênico de Lacerda, todos estão com suas ausências justificadas. Era só isso, doutor. Obrigado. Muito bem. Vamos ao processo, à ordem do dia. Processo 129.15.2024. Origem, gabinete do procurador-geral de justiça, o assunto, concurso para ingresso na carreira do Ministério Público. A conselheira relatora, doutora Regina Maria da Costa Leite, que tem a palavra. Bom dia a todos, senhor procurador-geral, senhora corrigidora, senhor secretário, senhora conselheira, e doutor Francisco também, conselheira e demais servidores. Processo administrativo de GIDOC, número 129.15.2024. Assunto, concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão. Origem, secretaria para assuntos institucionais. Conselheira relatora, procuradora de justiça, Regina Maria da Costa Leite. Vou ler em meta. Processo administrativo de GIDOC, número 129.15.2024. Concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão. Urgência na realização do concurso, visto o atual cenário de extrema dificuldade frente à ausência de promotoras e promotores de justiça. Atendimento às providências necessárias, estabelecidas pelas normas e dispositivos pertinentes. Observados todos os trâmites legais para a devida deflagração. A aprovação de regulamento do concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão para o provimento de cargos de promotor de justiça substituto. A aprovação da resolução que regulamenta as normas de caráter geral para a realização de concurso para ingresso na carreira do Ministério Público e constitui a comissão do concurso. Sugestão de membros do Ministério Público, procuradoras e procuradoras e promotoras e promotores. Remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público. Apreciação pelo Conselho Superior do Ministério Público. Trata-se de processo administrativo de GIDOC nº 12.915-2024, instaurado com base no membro da Secretaria de Ações Institucionais nº 21-2024, com o objetivo de que sejam adotadas as providências necessárias para a deflagração do concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão. Dessa forma, foi realizada a remessa do presente processo administrativo para apreciação por este egregio-conselho, conforme o artigo 56 da Lei Complementar nº 13, barra 91, bem como a devida relatoria desta procuradora-conselheira nos termos do artigo 8º do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público do Maranhão, que cabia relatar. Segue o voto. O presente processo administrativo em Apiga foi instaurado com base no membro da Secretaria de Ações Institucionais nº 21-2024, na qual a Secretaria para Ações Institucionais solicitou as devidas providências necessárias para que houvesse a deflagração de concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão. Inicialmente, por meio do despacho do gabinete do Procurador-Geral de Justiça nº 56-2024, constatou-se o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça autorizou a deflagração da solicitação, como também juntou a certidão, na qual a Coordenadoria de Gestão de Pessoas informou a quantidade de cargos vagos. Logo, constava das seguintes informações. Eu vou ler. A certidão. Certificamos para os devidos fins, a pedido da Diretoria da Secretaria para Ações Institucionais, à vista da Lei nº 13, barra 91, alterada pela Lei Complementar nº 232, de 2021, de 23 de dezembro de 2021, que se encontram vagos a letra A, cargo de promotor de justiça substituto 25, contudo, a proposta de extinção de alguns desses cargos para a criação de outros na estrutura do Ministério Público do Maranhão, conforme o processo nº 64-32-2022, 51-82-2022, 36-37-2023, 494-49-43-2023, e 14-149-82-2021. Bem, cargo de promotor de justiça de entrança inicial, dos 81 cargos criados, 49 cargos encontram vagos, estando 40 destes vinculados às comarcas criadas por resolução do Colégio de Procuradores do Ministério Público e sem titular e nove cargos sem vinculação. Além disso, a Corregedoria Geral do Ministério Público manifestou-se no parecer nº 13-19-2024, apontando a constante necessidade de desenvolvimento e fortalecimento do Ministério Público, especialmente devido às crescentes demandas enfrentadas em razão da aplicação dos quadros realizadas pelo Poder Judiciário. Outro se evidenciou que, além das vagas para promotores de justiça, há que se considerar a criação de seis cargos de procurador de justiça, conforme o processo administrativo nº 58-32-2022, em face da sanção da Lei Complementar nº 242-2022, que criou sete cargos de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, visando acompanhar a paridade e também organizar a sua estrutura para essa nova realidade, no segundo grau de jurisdição, na justiça do nosso Estado. Nesse sentido, também destacou que, com o preenchimento de seis cargos pretendidos, as promoções no topo da carreira estimularão movimentações funcionárias de todas as entranças, conforme se destaca a seguir. Portanto, levando em consideração a iminência da criação dos novos cargos de procuradoras e procuradoras de justiça, necessário projetar a movimentação na carreira do Ministério Público, quando o provimento de três essenciais novos cargos. Com o preenchimento dos seis cargos pretendidos, as promoções no topo da carreira estimularão movimentações funcionárias de todas as entranças, efeito cascata, sendo que as atuais setenta e quatro cargos vagos serão acrescidas, passando a totalizar oitenta, o que, mais uma vez, denota a imediata necessidade de realização de concurso público para ingresso na carreira. Fechado. Portanto, elucidou entendimento pela correta e indispensável urgência na realização do concurso de ingresso para a carreira do Ministério Público, visto o atual cenário de extrema dificuldade atualmente vivenciado pela Corregedoria-Geral de Justiça, frente à escassez de promotoras e promotores de justiça. Por conseguinte, a assessoria especial do Procurador-Geral de Justiça acolheu a manifestação do Procurador-Geral de Justiça e destacou a necessidade de instrução dos autos com as informações orçamentárias e financeiras, com definição do quantitativo de vagas a serem ofertadas. Nesta razão, foi determinada a realização do estudo de impacto financeiro, orçamentário e jurídico e faz dos seguintes cenários. 15 vagas para preenchimento imediato, mais 65 vagas para cadastro de reserva. 25 vagas para preenchimento imediato, mais 55 para cadastro de reserva. Nisso, a Diretoria-Geral acolheu, junto à Coordenadoria de Folha de Pagamento, despacho 522-2024, as informações orçamentárias e financeiras solicitadas pela assessoria especial. Desse modo, foram encaminhados a dois quadros demonstrativos de impacto, um atendendo ao cenário de 15 vagas para empreenchimento imediato e outro atendendo ao cenário de 25 vagas para empreenchimento imediato e com diligência do envio-os-autos à Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPRAG. Nesse contexto, a CEPRAG se manifestou de maneira favorável pela aprovação da deflagração do concurso. Entretanto, os autos retornaram para a assessoria especial do Procurador-Geral, que evidenciaram a ausência de informações orçamentárias nos autos. Posto isto, os documentos foram devolvidos à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para fornecer os demais dados pertinentes. Procedimento este que foi devidamente deferido com as informações de previsão de despesas relativas ao concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Maranhão. Ademais, foi emitido o parecer da assessoria especial para a providência de encaminhamento dos autos para a Escola Superior, apresentou os grupos temáticos e programas, quais matérias sobre as quais versarão as provas, sendo devidamente cumprido. Diante disso, em cumprimento do despacho de assessoria especial número 13 e 62 de 2024, o Entendor, letra B, elaborou-se minuta de resolução aprovando um novo regulamento contendo as normas gerais disciplinadoras do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público, revogando a íntegra da resolução número 10 de 2020 do Conselho Superior do Ministério Público. Além disso, encaminhou os autos à diretoria geral para a adoção de providências voltadas à inclusão da lei orçamentária anual para o exercício de 2025 de previsão de despesas relativa ao concurso público que se pretende realizar, incluindo o quantitativo de cargos que será definido para provimento imediato. Nesse contexto, após a devida análise de todo o procedimento administrativo, considerando a tramitação e atendimento às providências necessárias estabelecidas pelas normas e dispositivos pertinentes, esta conselheira relatora entende que foram abendecidos todos os trâmites legais para definir a deflagração do concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão. Ademais, tendo em vista o artigo 55 da Lei Complementar nº 13, barra 91, onde disciplina que é obrigatória a abertura de concurso sempre que o número de vagas atinge um quinto dos cargos existentes de promotor de justiça substituto, e que, em virtude da redução do quadro de membro do Ministério Público, tenha acarretado inúmeros problemas ao atendimento das atividades ministeriales, principalmente nas comarcas interioranas, reforça essa necessidade da abertura do referido concurso. Por isso, considerando os trâmites necessários para o ingresso na carreira do Ministério Público, a norma dispõe de alguns requisitos e qualificações que serão observados no artigo 54 da Lei Complementar nº 13, de modo a seguir. Eu vou ler o artigo 54. O ingresso na carreira do Ministério Público se dará no cargo de promotor de justiça substituto face a mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito no mínimo três anos de atividade jurídica e observando as nomeações à ordem de classificação. Além disto, é importante elucidar a atuação por este conselho no artigo 56 da Lei Supracitada, no qual prevê que as normas disciplinadoras do concurso, incluindo a exigência de exame psicotécnico, sem caráter eliminatório, com constatado em regimento previamente elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público e aprovado pelo Procurador-Geral, devidamente publicado na imprensa oficial. De acordo com os artigos anteriores, o regulamento do concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão para o provimento de cargo de promotor de justiça substituto cumpre os requisitos necessários para a deflagração do concurso e prestimento dos cargos vagos, em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, a Constituição do Estado do Maranhão, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, a Lei Complementar Estadual nº 13, de 25 de outubro de 1991, e as normas do Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, constata-se que é cabível a realização do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público, em razão de atender a prestação adequada e eficiente dos relevantes afazeres do órgão ministerial, em consonância com o que prevê o artigo 127 da Constituição Federal de 1988, a qual define como Ministério Público a instituição permanente e essencial à função juridicional do Estado, incumbido na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Cabe ainda ressaltar que este egrésio Conselho Superior do Ministério Público dispõe de competência para eleger membro da comissão de concurso mediante o que dispõe o artigo 15, inciso 11, da Lei Complementar nº 13, inverso. Artigo 15. Ao Conselho Superior do Ministério Público compete, inciso 11, eleger os membros do Ministério Público que integrará a comissão de concurso. Logo, é evidente a importância da criação da comissão de concurso visando em realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, observando também os membros para compor a comissão, conforme se observa a seguir. Eu vou ler esse artigo, é importante. A comissão de concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, inciso em realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, observado os expostos no artigo 129, parágrafo 3 da Constituição Federal, e o artigo 99 da Constituição Estadual, parágrafo 1º. A comissão de concurso precedida pelo Procurador-Geral de Justiça é integrada por três membros do Ministério Público titulares, preferencialmente procuradores de justiça, três suplentes eleitos pelo Conselho Superior e por um representante do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, e respectivos suplentes. artigo 14, parágrafo 2º. É verdade a participação na comissão de parente consanguíneo no afim até o segundo grau dos candidatos inscritos. Nesse contexto, a proposta de resolução do Conselho Superior do Ministério Público, que regulamenta as normas de caráter geral para a realização do concurso, para ingresso na carreira do Ministério Público, e constituir a comissão do concurso, bem como revoga a resolução número 10 de 2020 do Conselho Superior, estabelece que... Eu acho bom eu ler essa resolução? Não, é que a gente já recebeu. Eu vou ler. Artigo 1º. Aprovar o regulamento do concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Maranhão no cargo de promotor de justiça substituto, constante do texto e anexo, contendo normas gerais. Artigo 2º. Eu vou ler, doutor. Corregedora. Constituir a comissão de concurso integrada pelo Procurador-Geral de Justiça, doutor Danilo José de Castro Ferreira, como presidente, pelos Procuradores de Justiça, que são três, e pelo advogado indicado pela seccional da OAB, outro magistrado indicado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Maranhão, como membros titulares. Pelos promotores de justiça e trança final. Um advogado também indicado pela seccional da OAB, pelo magistrado indicado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Maranhão, como membros suplentes. Tem os titulares, que são os advogados e os juízes, e também tem os advogados e os juízes, que são suplentes. Para o artigo 3º. A comissão de concurso será auxiliada pelos seguintes membros do Ministério Público de Entrança Final, que funcionará como secretário ou secretária, e também três procuradores de justiça de entrança final, que funcionarão como assessores. deve ter mais essa comissão de concurso que tem os auxiliares. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogada a resolução número 10 de 2020, e demais disposições em contrário. De licença e cumpra-se. Publique-se no boletim interno e eletrônico e no Diário Eletrônico do Ministério Público, São Luís, setembro. Diante disso, nota-se a necessidade da designação, repetindo, três procuradores de justiça, um advogado indicado pela seccional da OAB e um magistrado indicado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Maranhão como membros titulares. E três promotores de entrança final, um advogado também indicado pela seccional e um magistrado como membros suplentes. Está terminando. Nesse sentido, aí lá vem. Senhor Procurador-Geral, senhor Corregedor, eu quero ler a parte final do parecer. Nesse sentido, sugiram os seguintes nomes para compor a comissão de concurso. Eu sugeri, mas quem indica, de acordo com o artigo 15 do Conselho Superior, é o Conselho Superior do Ministério Público. Eu apenas sugeri. Doutor José Antônio Oliveira Bentes, doutor Francisco da Chagabarro de Souza e doutor Marco Antônio Anchieta Guerreiro. Com procuradores de justiça, membros titulares. E os promotores de justiça de entrança final, eu indiquei doutora Maruska de Mery Silva Brauna, doutor Gladstone Fernandes de Araújo e doutora Maria de Socorro Viegas Reis Leite, como membros suplentes. Ademais, sugiram os seguintes nomes para auxiliar a comissão do concurso. Doutor Francisco de Aquino da Silva, que funcionará como secretário. Doutor Paulo Roberto Barbosa Ramos, doutor Justino da Silva Guimarães, doutora Marinete Ferreira Silva Velar e doutor Vicente de Paulo Silva Martins, membros do Ministério Público de Entrança Final, que funcionarão como assessores conforme dispõe o artigo 3º da resolução. A resolução que fala sobre isso. Por fim, quanto aos demais integrantes da comissão, destaco que cabe ao procurador-geral de justiça, presidente da comissão, o envio de ofício para o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e para a ordem dos advogados do Brasil Seccional do Maranhão para indicação dos respectivos integrantes, titulares e suplentes. Diante do exposto, voto pela aprovação do regulamento do concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão para o provimento de cargo de promotor de justiça substituto e aprovação da resolução que regulamenta as normas de caráter geral para a realização de concurso para ingresso na carreira do Ministério Público. Quais indicações de nomes oferecidos para a composição da comissão de concurso por esta conselheira relatora, submetendo para apreciação deste Egrésio Conselho Superior do Ministério Público do Maranhão? São Luiz, hoje são 26 de setembro, Regina Maria da Costa Leite, conselheira relatora. Muito bem, obrigado pelo voto bem detalhado. Vamos à ordem de votação. Como vota o João? Eu quero só discutir aqui. Eu também, excelente, rapidamente. A presença de magistrado, que eu vejo aqui pelo 54, o artigo 54, diz aqui, o ingresso na carreira do Ministério Público, que se dará no cargo de promotor de substituto, passear mediante concurso público de provas e títulos. Segurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo três anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Então, eu acho que, em que pese o próprio Conselho Nacional, se é o Conselho Nacional, que diz que deve ter o magistrado, mas estivesse na nossa lei. Nós temos que observar a resolução do Conselho não é maior do que a lei. A lei orgânica do Ministério Público. Doutora Fátima, eu fiquei acompanhando, foi a resolução, deixa eu lhe dizer. Teve o regulamento do concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão para o provimento de cargo de promotor de justiça substituto pela Secretaria de Ações Institucionais e também teve a resolução da Secretaria. Isso aí é o que consta da resolução. A resolução da onde? A resolução do Conselho, da Secretaria, daqui da Secretaria. Eu tenho o que mandar retificar essa resolução. A presença da OAB... Vamos ver, porque... Isso aí é só... Não, eu sei, está certo. Quem indica é o Conselho, vamos ver pela votação. Então, pelo artigo 54, não está prevista a participação de magistrado da lei orgânica nossa. Na nossa lei... Na nossa lei número 13. O artigo 44, a lei complementar 13. Eu posso até ver aqui, se eu me permitisse. A comissão do concurso, a comissão do concurso, algo auxiliar de natureza transitória, incube realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, observado o disposto no artigo 129, parágrafo 3 da Constituição Federal e artigo 99 da Constituição Estadual. A comissão de concurso, presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, é integrada por três membros do Ministério Público titulares, preferencialmente Procurador de Justiça, e três suplentes, eleitos pelo Conselho Superior e por um representante do Conselho Federal, do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, e respectivo suplente. Aqui o parágrafo 2º. É verdade a participação de parentes conseguindo até segundo grau dos candidatos inscritos. Aqui é o impedimento, vai ser a inscrição de algum candidato parente de membro da comissão. É, não está previsto. Não está previsto. Tanto 44 como 54. Seu presidente, o 44 e 54 já mencionados, que eu também tinha a mesma dúvida, não menciona a participação do magistrado. E nós somos obrigados que tivéssemos. Se lá na magistratura também, quando tem concurso, não há a permissão legal do Ministério Público, nós também não temos aqui de nossa lei. Então, só abrir e pronto, acabou. Retira isso aqui porque retira-se da resolução. O procurador-geral... Vê se a relatora aceita, né? O procurador-geral que indica o Conselho é melhor ir para a votação. É, né? É que elege o Conselho. Vamos para a votação. Doutora Baralhé, quer falar o quê? Eu queria, assim, o que eu observei aqui, doutor, que naquela reunião do Colégio de Procuradores, cinco procuradores se dispuseram a fazer parte da comissão no concurso. Aqui, como muito bem colocou a doutora Regina, foi doutor Bentes, doutor Francisco Souza, Marco Antônio Guerreiro, doutor Zé Henrique e doutora Fátima, está aqui na nossa ata. E outra coisa também que eu acho, que se preferencialmente são procuradores de justiça nessa situação da comissão, eu entendo que o suplente também deve ser procurador. Não, tem que ser procurador. Bom, porque aqui a colega data máxima ela colocou que seriam os promotores de entrança final, membros suplentes. Eu preferencialmente acho que tem que ser procurador. Não tem problema não. A gente altera aqui. Era isso que eu queria dizer. Agora, se não tem na lei, se não tem na lei a necessidade do magistrado, uma resolução não pode ser mais do que uma lei. Então, eu voto, já votando, eu voto pela... Não, para aí votar, nós vamos colher os votos. Ah, não, então tá bom. Doutor Joaquim, como é que você lê essa vota? Podia, senhor presidente? Um momentinho. Ah, tem que à vontade. A doutora Fátima, eu não indiquei a corrigedora porque se doutor Danilo se julgar, ela pode vir como corrigedora presidindo o conselho. Mas tem doutor Fileno, tem vossa excelência. É, daí vira o decano aí. Eu não sou substituta legal. Agora, o artigo 15 da comissão do concurso diz o seguinte, com licença, a realização do certo da ministra, a que fala três membros do ministério por preferencialmente procuradores de justiça, três suplentes eleitos pelo conselho superior, um integrante da magistratura e um da OAB. Beleza. Isso é o artigo parlamentar. Não, 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 mas não tem, não. Vamos tirar o magistrado aí. Vamos agora, doutor Joaquim, vamos para a seleção à volta. Senhor presidente, senhores conselheiros, vou ser breve. Como nós já discutimos a matéria, eu tinha também verificado que conforme o artigo 44, os artigos 44 e 54 da nossa lei 391, doutor Francisco, não há previsão legal de magistrados constituir a comissão de concurso. Portanto, na resolução, acredito eu, já estou votando para excluir a participação do magistrado, por conta do que a nossa lei não prevê. Outro assunto... E o segundo, a questão que a doutora Marilé levantou... Com a lei. A doutora Marilé levantou, eu entendo que também na resolução, o procurador-geral e o congedor-geral, ao meu entendimento, são membros natos. Essas observações, o procurador-geral e a congedor-geral são membros natos. da comissão. São duas sugestões que eu coloco para a relatura adequar ou não. Isso. Então, doutora Mariléia. Não lembro nada. Eu também elogio o voto aqui da doutora Regina Maria da Costa Leite e também adequo minha palavra ao senhor secretário deste egrédio-conselho, doutor Lobato, porque realmente, de acordo com o que a lei não prevê a nossa lei número 13 e ainda que eu voto que a comissão do concurso seja tanto titular quanto suplente procuradores de justiça. Muito bem. Doutora, foi a relatora. Doutor Francisco. Sr. Presidente, queria comentar a Vossa Excelência, Sra. Corrigidora, doutora, nossos colegas conselheiros, nosso secretário. E eu estive aqui observando e essa indagação acho que foi de todos, com relação à composição da comissão. Porque aqui a lei é taxativa. Eu acho que se nós temos uma lei, a lei complementar 3, nós temos que seguir o que ela determina. evidentemente aqui no artigo 44 que eu tive a oportunidade de ler para os colegas e também o artigo 54. E eu acredito aqui com relação ao membro nato também aqui com todas as vendas a comissão ela diz que é o procurador geral de justiça que preside é o presidente os outros membros são escolhidos por esse colegiado. Os suplentes e os titulares e os suplentes. A nossa corrigidora pode inclusive integrar a comissão mas aí eu acho que na condição de procuradora de justiça. Está certo? Aí sem problema. Já que nós... Quiserem meu nome mas eu me coloco na condição de suplente que a gente já tem muito trabalho na corrigidoria. Sim, com certeza. Eventualmente. Mas aqui eu acredito que a lei ela determina e a gente não pode estar criando o casuísmo. Eu acho o seguinte se existe na resolução do Conselho Nacional mas se ela não está na lei a resolução é um ato administrativo ela não pode revogar ou modificar o que a nossa lei determina porque senão a gente vai quebrar um pouco aquilo que se chama hierarquia das leis com relação a essa questão da vigência e isso inclusive é um princípio geral de direito é uma lei maior uma norma maior segurança jurídica do doutor Lobato o voss. então eu voto pela aprovação do voto da eminente relatora com essas observações de que observemos o artigo 44 e 54 da nossa lei complementar com relação a composição da comissão com relação a membros titulares e suplentes evidentemente se tiver procurador suficiente para compor a titularidade e a suplência tudo bem se não tiver aí a gente vai utilizar os membros do ministério concorda essa final tá certo é como voto seu presidente eu até que deixei também sugeri mas deixei porque quem indica é o conselho e também eu achei o seguinte teve um regulamento procurador-geral depois ainda teve mais uma resolução é é isso que eu acho aqui excelência toda hora a gente tem uma resolução toda hora a gente muda isso aí não pode também fica uma insegurança para a própria pessoa organizar um voto isso que me deixou insegurança na hora regulamento e resolução a senhora teve um trabalho magnífico não se preocupe porque isso aí e aqui o conselho está para isso para deliberar eu deixei eu voto a doutora Fátima eu também voto quais adequações aqui que já foram sustentadas que concerne a exclusão do representante porque não está previsto na nossa lei e também eu voto por preferencialmente ser procurador os membros inclusive suplente e já me coloca à disposição como suplente ótimo então tudo bem então faço o mesmo voto da doutora Fátima exclusão de quem da instituição que não está descrito no artigo 54 da nossa lei indicação de procuradores como substitutos e e os assessores promotores de entrança final tá bom? eu também faço adequado o voto também né da excelência o parecer era minha relatoria eu faço adequado a exclusão do juiz e também que os assessores que os os titulares são os procuradores e os suplentes também os procuradores de acordo com a votação do conselho sugeri mas deixei também o conselho não a gente podemos logo escolher né doutor doutora Fátima doutor Nicolau e doutor Paula Velar tem o doutor Zerrick que se indicou sim doutor Zerrick também doutor Zerrick então tira doutor Nicolau doutora Fátima doutor Zerrick e doutor Paula Velar doutora Fátima doutor Zerrick e doutor Paula Velar o suplente tá bom então doutora parabéns muito obrigado eu que agradeço pelo conselho que tá bom gente olha alguém mais quer falar alguma coisa muito bem só uma lembrança doutor enfim com aqueles quatro promotores aceitores que é o doutor Paulo Roberto o doutor Amarinete doutor Justino e doutor que vossa excelência indicou o Vicente que é indicado é e o secretário é escolhido pelo presidente senhor presidente senhor conselheiro eu quero apenas lembrar que na próxima semana nós estamos nas vespas do primeiro rutinho eleitoral do Brasil portanto nós já tínhamos a sessão anterior eu tô com certeza dizendo que nós não iríamos ter sessão em razão de olha eu consigo ver que hoje já doutimo na próxima semana muita gente viaja doutora Fátima corrigidor então a próxima sessão é no dia 11 daqui pra frente tudo voltado para o eleitoral no dia 11 né tá bom obrigado então tá bom gente declara se errar a sessão muito obrigado a todos bom dia presidente bom dia obrigado a todos tchau 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 Obrigado.